Quantas vezes eu tentei ficar só com você Eu te dei amor, tu não deu valor e nem quis saber Só que o mundo girou e eu lancei a XT E tuas amigas vem na boca pra dar um rolê Disse que chutou o balde, mas eu chutei o tambor Tu se arrependeu, quer voltar atrás, mas o jogo virou Disse que chutou o balde, mas eu chutei o tambor Tu se arrependeu, quer voltar atrás, mas o jogo virou Não adianta vir na minha bota, porque eu tô de meiota E na interesseira é fuga Tu pode me achar um idiota, mas tuas amigas gostam E quer subir na minha garupa Não adianta vir na minha bota, porque eu tô de meiota E na interesseira é fuga Tu pode me achar um idiota, mas tuas amigas gostam E quer subir na minha garupa Quantas vezes eu tentei ficar só com você Eu te dei amor, tu não deu valor E nem quis saber, só que o mundo girou E eu lancei a XT E tuas amigas vem na boca pra dar um rolê Disse que chutou o balde, mas eu chutei o tambor Tu se arrependeu, quer voltar atrás, mas o jogo virou Disse que chutou o balde, mas eu chutei o tambor Tu se arrependeu, quer voltar atrás, mas o jogo virou Não adianta vir na minha bota, porque eu tô de meiota E na interesseira é fuga Tu pode me achar um idiota, mas tuas amigas gostam E quer subir na minha garupa Não adianta vir na minha bota, porque eu tô de meiota E na interesseira é fuga Tu pode me achar um idiota, mas tuas amigas gostam E quer subir na minha garupa Eu tô gostando e deixaink edin comer Não adianta vir na minha garupa Ai mei jus de tei sacada, masOD torum que eu não vim